O Réveillon se aproxima e o movimento nas rodovias já está aumentando e a Polícia Rodoviária vai desencadear nesse final de semana a Operação Ano Novo 2016. Eu estou aqui com o primeiro Tenente Camargo da Polícia Rodoviária que tem mais informações. Tenente, qual vai ser o foco da Operação da Polícia Rodoviária nesse final de semana de Réveillon? O Policiamento Rodoviário inicia a Operação Ano Novo 2016 às 0 horas do dia 30 e encerra a Operação às 23 horas e 59 minutos do dia 1º. O foco do Policiamento Rodoviário é relativo a ações onde causa a maior parte dos acidentes. São elas, ultrapassagem local proibido, excesso de velocidade, cinto de segurança e outros dispositivos de retenção, motociclistas e seus condutores e alcoolemia. Alcoolemia e ultrapassagem local proibido são os campeões aí nos índices de acidente, né Tenente? São, são os campeões, junto com o cinto de segurança. Muitos acidentes pequenos onde não ocorreria a morte de pessoas que estão no veículo, acaba ocorrendo a morte devido a falta do cinto, porque as pessoas são arremessadas pra fora do veículo. E mesmo com todas essas recomendações da Polícia Rodoviária, da imprensa, os motoristas ainda exageram na viagem de final de ano, com pressa pra chegar logo ou pra voltar pra casa? Nós observamos recentemente na última operação, agora na Operação Natal, um aumento no número de autuações por falta do cinto de segurança, por ultrapassagem de locais proibidos, por alcoolemia. Então nós vemos que mesmo com as recomendações ainda existem alguns condutores que são imprudentes. Coloca em risco a vida de todo mundo aí que está nas rodovias. E pra quem vai pregar a estrada então, nesse final de ano, qual que é a recomendação, Tenente? O policiamento rodoviário recomenda que faça um planejamento, que o condutor faça um planejamento da viagem, verifique telefones de emergência caso precisar, locais de pontos de apoio, locais onde ele possa parar, onde ficam bases da Polícia Militar Rodoviária. Oriente ainda que verifiquem as condições gerais do seu veículo. A parte de sinalização, a parte de iluminação, verifique pneus, cinto de segurança, abastecimento do veículo, limpador de para-brisa, mesmo porque estamos num período bastante chuvoso. Cautela, né? Cautela relativa a isso. Que o condutor não faça uso de bebidas alcoólicas. O uso de bebida alcoólica é proibido para os condutores. Existe uma autuação de R$ 2.934,70 para o condutor que for surpreendido, embriagado ou alcoolizado. Além do que, vai responder um processo podendo ter a carteira suspensa por até um ano, por até 12 meses. E até mesmo detenção, dependendo do caso, né? E até mesmo detenção, dependendo da quantidade de bebida que o mesmo tiver ingerido. Que o mesmo use o cinto de segurança. Todos que estiverem no veículo devem usar o cinto de segurança. Lembrando, crianças até 10 anos no banco traseiro. Crianças de 0 a 1 ano, bebê conforto. De 1 a 4 anos é a cadeirinha. De 4 a 7 anos e meio, o assento de elevação. Isso daí também é muito importante, o problema com o cinto de segurança. Ultrapassagens locais proibidos. Não ultrapasse, não ultrapasse em local proibido. Tenha calma, você vai chegar. O condutor vai chegar no local. Pode perder uns minutinhos aí, mas ele vai conseguir chegar dando segurança para os familiares dele. Excesso de velocidade. Nós estamos com vários radares. É um outro responsável por grande parte dos acidentes. Se por um acaso o condutor deparar com algum acidente, não pare. Não fique olhando para o acidente. Preste atenção no fluxo de veículos. Continue na mesma velocidade. Acontece muitos acidentes quando o condutor perde a atenção para ver o que está acontecendo. Tenente, obviamente, para que você faça uma viagem segura, obedecer as leis de trânsito. Com certeza. Obedecer todas as leis de trânsito aí para garantir uma boa viagem, um bom passeio para o condutor e todos os seus familiares. Ok, muito obrigado pelas informações, primeiro-tenente Camargo, e um bom trabalho para você e toda a corporação neste final de ano. O policia-mento rodoviário agradece a todos, desejo um feliz ano novo a todos e estamos à disposição. É isso aí. Então estão aí as dicas da polícia rodoviária, fazendo alerta aos motoristas para terem cautela ao pegarem estrada, respeitarem as leis de trânsito, não ultrapassar em lugar proibido, não exagerar na velocidade, e, obviamente, usar o cinto de segurança e não consumir bebida alcoólica. Então, gente, vamos colocar a mão na consciência e vamos evitar tudo isso, porque a gente não coloca só a nossa vida em risco, como também dos outros que estão transitando na mesma rodovia. Voltamos aos estúdios.